Fala, Dev! Fiquei um tempinho fora, mas foi por causa do Dart Week. Então, o Dart Week se encerrou semana passada, e então voltei a gravar vídeo aqui pra vocês. Então, no vídeo de hoje, a gente começa uma série, que eu tô chamando de Guia Definitivo de Acesso à API. Tá bom? Então, não sai daí e... Roda a vinheta! Show de bola! Então, só os recadinhos básicos. Essa semana, ainda tem a oportunidade de você entrar na próxima turma da Academia do Flutter. A turma já tá... O pessoal que entrou já na segunda-feira, na terça-feira, já estão lá bombando. Já tem um monte de desafio lá pra eu analisar. O pessoal tá bombando lá no canal do aluno. Então, assim, ó, você tá perdendo uma oportunidade gigantesca de entrar na Academia do Flutter. Se não entrar agora, só lá pra abrir o maio, que vai abrir uma nova turma. Então, ó, não se esquece, não vai perder essa oportunidade, porque senão depois não tem como entrar. Não adianta me mandar mensagem ou me mandar e-mail na segunda-feira, porque eu não vou, infelizmente, eu tenho que ser justo com todo mundo. Então, se ficaria aberto até o domingo, tem que ficar aberto até domingo, certo? Então, te espero lá. E não perde essa oportunidade, não. Porque dá um up na sua carreira agora em 2021. Começar o ano já com um curso aprendendo Flutter e tudo mais. Dá mais um curso que tá sendo sempre atualizado. Quando ela saiu no Safety, vai ser atualizado. Então, você vai... É um investimento que você tem certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Eu, pelo menos, tenho 100. Hoje, já tenho mais de 150 alunos. E nenhum deles, até agora, se arrependeram de ter comprado. Então, eu posso dizer com certeza que você não vai se arrepender. Caso você queira ver, tem alguns comentários dos meus alunos lá na Academia do Flutter, lá no Facebook. Tem um grupo lá no Facebook da Academia do Flutter, que é free. Só pedir lá que eu aprovo pra você entrar. E aí, você pode dar uma olhadinha nos depoimentos lá, que eu tenho certeza que você vai se empolgar. Tá bom? Então, vamos lá. No vídeo de hoje, a gente vai fazer... Eu vou fazer um guia definitivo de como fazer acesso à API, tá? E como que a gente vai fazer isso? Eu vou mostrar como a gente faz isso dentro do Flutter com cada uma das... Como posso dizer? Das suas... Dos pacotes, tá? E o primeiro pacote, que é o que a gente vê hoje, é o HTTP. Tá bom? Então, vocês já estão vendo minha tela aí. Agora, o que a gente vai ver aqui? Eu vou utilizar um cara que se chama Mock API, ok? Esse cara aqui eu já utilizei em outros vídeos meus, por exemplo, do Retrofit que eu fiz. Eu utilizei esse cara aqui. Então, nós vamos utilizar essa mesma estrutura aqui pra vocês, tá bom? Então, só pra deixar, eu criei aqui um modelo de User e um modelo filho de User com o UserTab pra ter uma lista aí no meio pra você entender como você faz as conversões e tudo mais, tá? Então, acessando aqui a URL, você vai ver que vai receber lá aqui uns valores mocados, que não tem nada a ver, tá? Mas é só pra gente estartar esse processo, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um novo projeto. Pra criar aqui no VS Code, Command Shift P, né? Ou, depende do atalho que você tá usando, viu? Command Pilot, Command Shift A, depende do atalho. Eu tô usando os atalhos do IntelliJ ou do Android Studio, né? Então, por isso que o meu fica Command Shift P. Então, New Project. Então, Flutter, New Application Project. Porque agora, dentro do VS Code, você pode criar um módulo, um package ou um plugin. Então, nós vamos criar um Application Project, ok? Vamos selecionar aqui um lugar pra salvar, tá? Então, eu vou salvar aqui, consumindo API Flutter. Então, consumindo API com Flutter. E não é só Flutter, né? Você pode utilizar isso também no Dart puro. Mas, vamos deixar dessa forma que vai ficar interessante. Deixa eu habilitar aqui pra deixar maior pra vocês, tá? Vou até ele cria o projeto aqui. Legal. Projeto criado. Pra recarregar os plugins, eu vou fechar. E vou abrir novamente. Projeto. A gente sabe que alguns plugins, eles só são ativos, né? Quando o projeto é reiniciado, né? Quando o projeto é carregado pela primeira vez. Então, isso pra evitar qualquer tipo de problema, eu reinicio sempre pra evitar qualquer coisa que eu queira utilizar aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Próximo passo agora, eu vou subir só o emulador aqui. Pra vocês poderem, pra gente subir esse projeto. Legal. Emulador aqui no ar. Vamos só organizar ele aqui. Feature window stay on top. Vamos diminuir aqui a nossa tela. Vamos subir esse projeto ali. Só pra gente deixar ele startado aqui na nossa aplicação. Legal. Nosso projeto startado, então, aqui. Vamos começar a configuração dele. Pra configurar o nosso projeto, só vou colocar aqui o get. Pra gerenciar as nossas dependências, tá? Mas pra gerenciar toda a estrutura do nosso projeto. Então, eu vou colocar aqui o get is. Bom? Poderíamos fazer isso aqui 100% dart, né? Flutter. Mas... Vamos colocar o get aqui. Também já ajuda quem quer trabalhar com esse framework. Então, já tá na versão 3.25.4. E a gente vai utilizar essa versão aqui, tá? E do SDK, a gente ainda tá utilizando a 2.7. Então, a gente tá usando a stable ainda aqui pro Flutter, tá bom? Então, feito isso, agora só basta eu adicionar aqui um get material app. E tudo vai estar funcionando no nosso projeto, tá bom? Vou deletar tudo, essas três aqui que não serve pra nada. E vamos começar o nosso projeto do zero exatamente, tá bom? Então, adicionamos aqui o get. Não é get navigation. Vou adicionar o get inteiro aqui pra gente, tá bom? Então, vamos só... Vamos mover um pouquinho pra cá. Porque como ele fica agora preso aqui, fica travado. Então, só restartar pra ele pegar o get. E faltou eu definir uma page, né? Então, aqui, get page, então vai ser um get page, name, barra, dois pontos, barra, e a page vai ser a nossa home page. Vamos criar essa página. Folder, home. Dentro de home, vamos criar a nossa home page.dart. F-U-S-T-R. Pronto. Só pra gente deixar o nosso projeto funcional aqui, tá bom? Então, match, barra, barra. Vamos só restartar tudo, né? Pronto. Estamos na nossa home page. Perfeito. Com o nosso projeto aqui agora, vamos configurar a nossa home page, né? Então, a nossa home page vai ter alguns botõezinhos. Então, vamos configurar só a página pra ela não ficar assim, como eu posso dizer, perdida aqui, tá? Então, você guia API. Acesso API, ok? Pronto. A nossa home tá aqui. Vamos adicionar aqui um container. Já tá, né? Vamos adicionar aqui dentro dele o child, uma colo. Children's. Vou dar um double finish aqui pra estourar o tamanho e ficar ocupando a tela toda. Depois disso, nós vamos colocar aqui um text button, que é o famoso que vai substituir, que substitui, na verdade, o nosso queridíssimo flat button. Então, on-pressed. E o child dele tem um text com o nome http. Um style. Opa. Style. Text. Text style. Fonte. Size. 20. Pronto. Pronto. Temos o nosso cara aqui. Vou só colocar o main axis align para o main axis align center. Pra ficar centralizadinho. E aí, vamos adicionar os outros botões, que é o que a gente vai trabalhar. Que é o HTTP, o Dio e o Get Connect. O Dio, eu tenho uma, nesse momento, hoje, dia... Que dia é hoje? Que eu nem sei que dia é hoje. Dia... Opa. Esse aqui. 17 de fevereiro. Tá? O Dio está sem atualização há um bom tempo. Inclusive, não tem versão ainda no saved dele. Tá? Talvez isso mude. Porém, tem algumas... Algumas issues abertas lá no canal do Dio. E não foram respondidas pelo criador. Então, fiquem de olho. Tá? Quem utiliza o Dio. Acompanhe lá no repositório deles. Tá? Se realmente vai ter... Continuar tendo atualização. Então, é... Ficou muito tempo sem resposta lá. Sobre a atualização, sobre o do no safety. Então, assim... Começaria a olhar esse cara com outros olhos. Da mesma forma que eu fiz com o Aqueduct. Como ele estava... Ele ainda está... É a data de hoje. 15, 17 de fevereiro. Ele ainda está sem atualização. Eu não utilizo mais ele. Aqui, pelo menos, não falo ele aqui no meu canal. E também não utilizo ele. Então, o Dio... Eu vou fazer aqui a série com o Dio. Porque eu sei que tem muita gente que usa, né? Ainda. Mas, coloque essa vírgula aí. Essa atenção no seu... No repositório. Tá bom? Então, uma dica que eu posso dar pra você hoje. Mas, pode ser que isso mude nos próximos caras. O HTTP já tem. E o GetConnect... Opa, aqui faltou. GetConnect. GetConnect. Eu tenho certeza que tem. Porque o... O Johnny e a galera toda do GetConnect já estão trabalhando na versão NullSafety. Ok? Então, vai vir a versão 4 do GetIs. Com um monte de melhorias, inclusive. Tá bom? Então, vamos lá. Sem mais delongas. HTTP, então. Vamos começar a criação do nosso módulo HTTP. Aqui dentro de Home, vou criar uma pasta que vai se chamar HTTP. Como se fosse um módulo aqui dentro, tá? Aqui dentro eu vou usar HTTP page.dart. FU-STL. Bem simplesão. Aqui no nosso main, nós vamos configurar uma página filho de barra. Então, GetPage. Children's. E dentro do GetPage, você pode colocar filhos, né? Então, ele vai encadear isso pra você. GetPage. Nosso primeiro cara aqui que a gente vai colocar vai ser o barra HTTP. com a page HTTP page. Pronto. Então, agora se eu clicar nesse botão aqui, tem que ir pra essa página aqui que eu vou dar o nome de HTTP. Vamos só fazer esse redirect. Então, no onTap, no onPressed desse cara, nós vamos fazer um get.toNamed. Ele importou o cara do StateManager, o get inteiro. ToNamed. Barra. Home. Barra. HTTP. Que não é home, né? Barra. Barra. HTTP. Vamos lá. Pra restartar tudo, né? Porque eu reconfigurei o main. Então, interessante que a gente restarte tudo. E pronto. Nós já fomos pra página HTTP. Tá tudo funcionando como deveria. Agora, nós vamos configurar a nossa estrutura pra trabalhar com ele. Primeira coisa que eu preciso fazer é adicionar uma dependência, né? Que é o HTTP em si. Então, vamos adicionar essa dependência ao nosso projeto. Essa dependência vai ser a dependência 0.13.0 do HTTP. Tá? Só que até 0.13 já é a... Já espera que seja no safety, tá? Então, o HTTP já tá implementado, vamos dizer assim, pra trabalhar com o new safety. Vamos abrir aqui. Só pra mostrar isso pra vocês. Pub.dev. . HTTP. Então, o HTTP, a versão 3.0.13 já é preview. Então, é ela que depende do new safety, tá? No seu projeto. Então, nós vamos utilizar a 0.12.2, que é a última versão. 0.12.2. Tá o pub.get aqui, deixa ele fazer. Vai funcionar agora sem problema nenhum. Então, nós já estamos com o HTTP dentro do nosso projeto. HTTP é um pacote, se você não conhece, é um pacote que nos ajuda com o acesso a APIs externas, tá? Então, ela é feita lá pelo dart.dev. É um publish do próprio Dart. Então, ela é bem utilizada, muito utilizada aí no meio. Tem muita gente que utiliza. O Dio, na verdade, é uma camada por cima do HTTP. Então, ele não... Por trás dos panos, por baixo dos panos, se eu não me engano. Pelo menos até então, eu já sabia. Ele utilizava esse cara por baixo dele. Então, o HTTP é a implementação pra fazer acesso a serviços REST, ok? Então, agora... Vamos fazer a configuração, o acesso ao nosso cara. Mas antes, eu quero criar uma pequena estruturazinha aqui com vocês, tá? Lembrando que a nossa... O nosso API que nós vamos acessar é uma API mochada, tá? Então, dessa URL aqui. Nós vamos fazer acesso a essa URL aqui do mock API. Então, nós vamos buscar todos os usuários dentro do nosso cara. Então, aqui eu vou criar uma nova pasta. Que vai ser o nosso repository. E aí, aqui dentro, eu vou criar uma interface. Então, I User Repository. Essa estrutura aqui, eu tô criando mais pra gente... Pra vocês começarem a trabalhar com interface. Isso aqui não é uma estrutura padrão, tá? Onde eu coloco a interface aqui fora. E dentro de cada módulo, eu vou implementar essa interface. É só pra gente ter um padrão, tá? E eu não precisar ficar me preocupando qual é o cara que eu vou injetar certinho aqui. O próprio GET vai se virar e importar isso aqui pra mim, tá bom? Então, aqui no nosso I User Repository, nós vamos criar uma interface. FU Interface. Então, Abstract Class I User Repository. Isso é um snippet do meu plugin, tá? Se você não conhece, dá uma olhadinha lá. Procura por Rodrigo Raman. Abstract I User Repository. Aqui nós vamos retornar um método que vai ser um list de user model. Ok? Então, esse é o método que a gente vai implementar. FindAllUser. Users. Esse User Model, nós vamos precisar criar ele. Então, esse User Model que a gente fala, quando a gente retorna sempre um modelo, é o modelo que vai ser a representação do nosso JSON, ok? Então, é isso que a gente vai criar aqui. Vamos criar uma nova folder. Chamada de Model. Dentro de Model, vamos criar o nosso UserModel.dart. FU.class. Dentro desse modelo, agora nós vamos fazer a tradução desse JSON, tá? Então, ele vai ser a representação de um cara dentro do nossa classe. Não importa que o nosso serviço vai retornar uma lista. Uma lista. Uma lista de um objeto. E esse objeto é o cara que a gente vai construir, que é o nosso JSON, ok? Existem alguns sites que fazem a conversão de JSON to JSON e tudo mais. Eu não gosto. Eu gosto de fazer isso na mão. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, porque eu tenho mais controle por ele, ok? Então, aqui. Primeiro cara que a gente vai apiar é o ID com o string. Então, este string ID. Próximo cara, string name, certo? Name. Próximo, username. Então, string username. E o próximo vai ser um user types. Esse user types nada mais é do que um array, certo? Se ele é uma lista de tipos de usuário, eu preciso criar aqui um list. List de um outro modelo. Então, a gente tem um outro JSON aqui dentro, não tem? Então, é um outro modelo que a gente vai mapear. Então, vai ser um user type. Uma lista de user type. Vai ser os nossos tipos, ok? Então, vamos criar essa classe aqui. Vamos criar a for aqui, né? User, porque eu não gosto de criar classes dentro do mesmo arquivo. Então, fu class. Já vai criar a nossa classezinha aqui. Então, agora aqui, nós vamos mapear ID, usuário e nome. Tá? Vamos, podemos mapear todos eles. Então, a string ID, um string user ID, que não preciso, porque ele já está dentro da referência. Esse aqui é só uma referência para esse cara aqui de cima. Então, vou mapear aqui, string name. Tá? Esse user ID, normalmente, isso aqui não vem assim, tá? Isso aqui é do mock API, que colocou esse campo aí para fazer uma associação. Tá vendo? Não faz muito sentido, mas não se preocupem com esse tipo de coisa. Pensa assim que o seu mock, o seu cara do back-end, criou um JSON assim, ok? Você não vai questionar o problema dele, o jeito que ele criou. Você não vai usar o campo que você não precisa. Tá bom? Vamos criar um construtor aqui. Então, alt, enter, generate constructor. Caso não tenha esse cara no seu projeto, no seu VS Code, procure por data class generator. Dart data class generator. É uma extensão, tá? Instale esse cara que vai te ajudar e vai trazer um monte de implementações aqui para você, tá? Então, esse plugin é muito bom para você justamente não precisar de nada externo para gerar algumas coisas para você. Como, por exemplo, o 2JSON, gerar esse construtor, entre outras coisas, tá bom? E o meu plugin, para quem não conhece, procura por Rodrigo Raman ou Fluttered Art Utilities. Mais de 5 mil pessoas utilizando já. Acredito que está ajudando muita gente aí. Legal. User Type. E aí, agora, nós vamos criar aqui o nosso User Model. A mesma coisa. Fazer o import dele aqui, né? E vamos criar também um construtor para a nossa classe. Ótimo. Então, aqui já mapeamos o nosso cara. Agora, vamos lá. O nosso User Repository vai ter o import dessa classe aqui, que é uma lista de findAllUsers. Show de bola. Bem interessante. Já criamos a nossa interface. Agora, nós precisamos criar a nossa implementação, que é o cara que vai realmente buscar essa informação. Então, aqui dentro de Home, HTTP, vamos criar uma nova pasta, Repository. Ok? E aí, aqui eu vou fazer a implementação do User Repository.dart. Posso até criar user.http.repository.dart. FU class. Implements. User Repository. Opa! A User Repository, né? Que é uma interface. A User Repository. Esse cara aqui agora vai ser o responsável por mudar, por fazer o acesso ao nosso serviço. Então, eu vou implementar o método que eu preciso aqui, que é o findAll. Certo? O nosso busca de todos os nossos usuários. E aí que a gente entra com a nossa implementação do HTTP. O HTTP, então, vamos importar ele aqui. Import. Import. Package. Dois pontos. HTTP. Barra. HTTP. Ponto. Dart. Pronto. Isso aqui já é o suficiente para a gente utilizar os métodos. Get. Post. E assim por diante. Porém, eu não gosto desse tipo de importação, porque fica meio jogado. Eu não sei de quem é esse get. Eu teria que olhar para tentar saber de quem é esse cara. Então, aqui dentro, eu costumo sempre utilizar um apelido para esse import que eu estou fazendo. Então, eu coloco aqui um alias shttp. Assim, o que acontece? Eu acabei de... A chamada dos métodos aqui dentro, que tem aqui todos eles funções jogadas, né? Não estão internas dentro de uma classe. Eu consegui colocar elas dentro de um alias. Então, para eu fazer acesso agora, eu preciso que seja HTTP ponto alguma coisa. Eu gosto de trabalhar assim. Se você pode, não precisa trabalhar dessa forma. Mas eu acho que dessa forma, fica mais organizado o seu código, tá bom? Então, agora nós precisamos fazer acesso ao nosso serviço. Aqui dentro do HTTP, disponibiliza para você todos os tipos de acesso. Então, você tem todos os métodos HTTPs de acesso a serviços. Como get, post, path, delete, tá? Então, você tem todos os métodos aqui. Nós vamos utilizar para fazer acesso ao nosso serviço um método do tipo get, ok? Por quê? Porque eu não estou postando nada. Eu estou fazendo acesso. Quando eu acesso aqui pelo browser, dessa forma, e ele me responde, eu estou fazendo um acesso a um serviço do tipo get, tá? Do método get. Se fosse post, eu não poderia colar somente aqui na minha URL, que não iria funcionar. Então, vamos precisar de um client HTTP, client REST, como o Postman, por exemplo, ou outros que tem por aí. Eu uso muito o Postman, tá? Então, aqui nós vamos fazer acesso a essa URL aqui. Então, vamos colar essa URL aqui para a gente, tá? Legal. Isso aqui vai nos retornar um response. e esse processo, como é um processo de I.O., né? De acesso a alguma coisa, ele vai ser assíncrono. Sendo assíncrono, eu preciso aguardar ele ser executado. Com a palavra reservada aqui, await, tá? Então, adicionando sempre que eu for fazer await de algum método, eu preciso retornar um future, né? Um futuro, porque eu não vou garantir que ele vai retornar na mesma hora. E preciso setar o método, a palavra reservada, assim que aqui no meu método, tá bom? Feito dessa forma, agora, esse response, ele vai nos retornar, vamos dizer assim, com um corpo, tá? E esse corpo é essa string que tem aqui, que acabou de responder aqui para a gente. Porém, ele retorna como uma string, tá? Então, se eu tentar fazer acesso a qualquer atributo desse aqui, não vou conseguir. Por quê? Porque o body do nosso HTTP é uma string, tá? Então, eu preciso chamar um método aqui dentro do Dart para converter esse, como posso dizer, esse método, tá? Essa string em um método dentro que o Dart conhece, tá? E o método que mais se encaixa na conversão de qualquer tipo de JSON é o map. Por quê? Porque o JSON nada mais é do que realmente um app de chave e valor, né? Então, você tem uma chave aqui, que é o ID, e o valor 1, a chave name, e o valor Pasquale Wolf. E assim por diante. Então, o cara que mais se encaixa nesse cara é o map, tá? E aí, por exemplo, eu teria que fazer isso na mão? Não, o próprio Dart já tem esse cara para a gente. Eu vou criar uma variável aqui, vai ser o nosso response map. Map. Que vai, eu vou chamar um método que se chama JSON decode. Então, eu vou decodificar uma string, tá? Para esse método aqui, ele é lá do método do pacote, né? Se você for olhar aqui. O pacote converte do próprio Dart, tá bom? Você não precisa se preocupar com esse cara. Então, JSON decode. Passando aqui, response.body. Então, isso aqui é o suficiente para transformar esse meu JSON em um objeto Dart, tá? Como a gente está falando aqui de um array, de uma lista, ele vai retornar primeiro, esse cara aqui vai virar primeiro uma lista. Então, vai virar uma, isso aqui, basicamente vai virar um list de map de string, dynamic. Tá? Então, esse response aqui, esse JSON decode, vai decodificar aquele JSON para uma lista. Porque aqui, ó, tem um array, tá vendo? Eu tenho um, dois, três, quatro e um monte de resultados. Então, isso aqui é representado dentro do Dart como uma lista, um list, tá? E cada objeto JSON, cada objetinho aqui dentro de JSON, é um mapa de chave valor, tá bom? Então, por isso que é um list de map de string, dynamic. Ok? Então, essa aqui é a lista do jeito que ele vai converter aqui para a gente. Próximo passo que a gente precisa fazer, a gente precisa transformar isso aqui em um... Opa, deixa ele mapear de bonitinho aqui. Ele precisa transformar isso aqui tudo em uma lista de user model, certo? Se eu tenho uma lista aqui, agora eu preciso fazer uma conversão nela. Para fazer uma conversão, até tirar aqui para ficar maior para vocês, response map.map, certo? Porque o map é um dos métodos de list para fazer conversão de dados. Então, eu vou transformar, converter um map de string dynamic em um user model, ok? Então, eu vou percorrer esse cara transformando ele. Então, no nosso map aqui, vai ser o nosso response, resp aqui. E no final, eu quero transformar ele em um toList. Por que eu preciso chamar o toList? Porque o map nos retorna um objeto do tipo interable. Ah, então se você parar aqui, vai ser que ele vai retornar um interable e não uma lista. Então, é um interável. E eu quero transformar ele em uma lista, tá bom? E eu quero transformar esse map em uma lista de user model, ok? Então, isso aqui é o suficiente que a gente precisa para converter. Na conversão agora, eu vou precisar fazer uma conversãozinha meia chata, né? Então, de user model, model, vai ser o nosso model igual a user model. Vou instanciar o nosso cara aqui. Final. Aqui dentro, nós temos cada um dos métodos. Então, eu vou ter que fazer um resp, id, sstring. Qual é o próximo cara? Name, resp, name, sstring. E assim por diante em cada um dos caras, certo? Só que imagina esse nosso método dentro do nosso repositor. Ia ficar muito grande, ia ficar muito ruim, tá? Então, para isso, para fazer esse tipo de coisa de uma forma mais simples, foi criado, vamos dizer assim, um padrão dentro aqui do Dart, tá? Isso é um padrão Dart, eu não vi isso em outro lugar, pelo menos eu desconheço. Em Java nós não temos esse tipo de coisa, por exemplo, nem em Node. Então, ainda mais em Node, que tudo vira objeto de uma forma muito mais simples. Então, o que a gente precisa fazer? Nós vamos criar dois métodos aqui dentro do nosso user model, tá? Que é um método chamado, primeiro, que vai ser o nosso, vai retornar um map de string, dynamic, que eu vou chamar de toMap. Então, o que é o toMap? Então, ele vai pegar o meu modelo de dados e vai transformar em um mapa de chave valor, tá? É o primeiro método que nós precisamos criar. E depois, nós temos o nosso segundo método, que é o fromMap, tá? Que vai retornar um user model. Então, ele recebe um mapa de chave valor. Então, ele recebe aqui um map de string e dynamic, seria o nosso map, e vai transformar em um user model, tá? Normalmente, a gente utiliza, inclusive, como um construtor nomeado, tá bom? Isso aqui é uma característica que a gente acaba utilizando sempre como um construtor nomeado. Recebo um mapa e retorno um objeto de user model, ok? Então, isso aqui, esses são os dois métodos que nós vamos criar aqui. Então, toda aquela conversão que eu estava fazendo aqui, por exemplo, ela vai vir aqui para dentro do nosso cara, tá? Porém, isso aqui é muito chato, né? Map. Map. Vou ter que criar cada uma delas e tudo mais, e no final, retornar o meu model. Então, como eu vou retornar um valor, eu preciso que isso aqui seja um construtor do tipo Factory, ok? Se você não conhece muito o DigidArch, talvez isso aqui vai ficar um pouquinho complicado para você, mas não se preocupa nisso. Então, é um construtor do tipo Factory, do tipo fábrica, onde ele vai receber valores e vai retornar uma instância do que ele precisa, tá? Diferente de um construtor nomeado padrão. Um construtor nomeado padrão, ele retorna, ele só popula os dados e não precisa retornar valor nenhum. Nesse caso aqui, ele vai retornar um valor. Então, é um construtor do tipo Factory, ok? Então, vamos fazer essa conversão aqui e outra conversão lá. Só que isso aqui é muito, muito, muito chato, certo? Tem que fazer manualmente. Porém, o Data Class Generator ajuda a gente com isso. Eu posso apagar isso aqui, clico aqui em cima no User Model, clico na lampadinha aqui e ele tem um cara aqui para mim que é o Generator JSON Serializable, tá? Então, esse cara aqui vai criar o ToMap e vai recriar o FromMap e cria até alguns outros utilitários aqui para a gente, que é o ToJSON, onde ele vai pegar o mapa e transformar, encodar para uma String JSON, tá? E um outro Factory que é o FromJSON, onde ele recebe uma String e faz toda aquela conversão conforme a gente já viu, tá? Então, aqui ele está dando erro por quê? Porque nós temos uma lista, nós temos um subtipo dentro do meu cara. Se eu não tivesse esse cara aqui, não teria um problema. Então, essa aqui é uma outra classe, eu preciso fazer a mesma coisa nesse cara, um GeneratorToJSON. E pronto, isso aqui já vai gerar esse cara todo para mim. Fala, ah, Ramão, mas e aí? Eu preciso alterar que eu vou adicionar um campo aqui, sei lá, batata. Eu preciso fazer o quê? Simples, dá um GeneratorToJSON novamente e ele vai atualizar esse cara para você, tá bom? Lógico, ele usa o construtor, então você também precisa atualizar o seu construtor. Então, construtor, pronto, ele já atualizou o meu construtor e está tudo funcionando como deveria, tá bom? Então, vou arrancar o batata daqui, que nós não temos o batata no nosso JSON. E o mais legal de tudo isso é que ele já faz até o mapeio da maneira correta, que é o quê? Se for nulo, ele já retorna nulo. Se o map.id for nulo, ele já coloca vazio. Então, ele evita com umas estruturas de nulo para você, tá? Então, isso é muito legal aqui dentro desse plugin, tá? Ele já verifica, ah, o x é nulo, se não for nulo, ele chama o to map. Então, ele já faz algumas coisas para facilitar a sua vida. E aí, aqui, dentro dessa nossa estrutura, nós não precisamos mais desse cara, tá? Fazer toda essa implementação aqui. Eu posso substituir essa implementação por um igual maior UserModel.promap Passando Rasp aqui. Olha só. Isso aqui já é o suficiente para fazer toda aquela conversão. Veja que o meu repository ficou muito mais enxuto. Muito mais simples da gente fazer isso, né? Então, é uma coisa... É um item, uma forma legal de você trabalhar. Legal. Tendo o nosso repositório funcional, né? O meu repositório pronto. Nós agora precisamos fazer a implementação do nosso... Da nossa parte aqui, da nossa página, né? Então, eu vou criar algumas outras estruturas do GET Para trabalhar com isso, tá? Então, a primeira coisa aqui, new file HTTP 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 Underline Controller .dart HTTP Underline Bindings .dart E aí, agora, o nosso Binds FU GetX Binding Tá? E aqui FU 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 GetX Controller Pronto. Temos as nossas controllers aqui. Como eu tenho um binding agora, eu vou vir aqui no nosso homepage, onde eu declarei o nosso HTTP Cadê a homepage? Não, na nossa main, né? Na nossa main page E é onde eu declarei E vou falar que essa classe aqui também tem um binding Que vai ser a nossa HTTP Bindings Aqui Vírolo Importar esse cara também Pronto, nós já temos o nosso Binds Se você não conhece nada de GetX Dá uma olhadinha nos meus últimos vídeos sobre GetX Que eu explico direitinho que esses Binds Mas só dando um resumo Ele vai rodar esse cara aqui Antes para popular as dependências que a minha página precisa Antes mesmo de carregar a página Tá bom? Então, o home O HTTP Bindings Agora Nós precisamos adicionar as nossas instâncias Então nós precisamos colocar dentro do gerenciador de dependências do Get As nossas instâncias A primeira instância que a gente precisa colocar É um HTTP É User HTTP Repository Certo? Então nós precisamos declarar ele Então Get.put Que eu vou adicionar lá dentro Desse put vai ser um I User Repository Certo? Certo? Importa a User Repository E aí aqui dentro eu vou retornar uma instância de UserHttpRepository Pronto E aí agora no nosso Get Nosso cara falta a nossa Controller O nosso HTTP Controler Aqui dentro E a nossa Controller vai fazer acesso a esse repositório Então eu preciso mandar esse cara para lá para dentro do nosso Controller Então aqui no nosso Controller Então aqui no nosso Controller eu vou ter agora um final Underline E HTTP Repository É igual a User É igual a User Desculpa gente É um I User Repository E vou importar Criar um construtor aqui Com esse parâmetro Pronto Isso aqui já é o suficiente Para fazer a importação que a gente precisa Tá bom? Lá na nossa Page agora Nós vamos Trocar o nosso Stateless Widget Por um GetView Tá? Isso aqui é necessário? Não Eu poderia fazer acesso A Controller direto Com o Get.find Né? Para buscar a instância Mas Eu vou utilizar o GetView Que ele já faz isso Para mim Já disponibiliza O GetView nada mais é Do que um Stateless Widget Que tem um Controller Fazendo um Find Da tag que eu coloquei Né? Do cara que eu coloquei Então Não tenho problema Em utilizar ele Tá bom? Tendo o nosso cara aqui Agora Nas nossas Controllers Nós vamos fazer a busca Do nosso elemento Certo? Então Como é uma Uma página Vamos dizer assim Com uma característica Muito comum Que é o que? Sovente eu vou buscar Uma informação E retornar Colocar na tela Eu posso criar Uma estrutura Utilizar uma estrutura Que o próprio GetX Nos dá Que se chama State Mixing Ok? Então esse cara Já vai disponibilizar Para a gente Uma estrutura Com o loading O erro E a busca Já com os dados Tá bom? Então é esse cara Que a gente vai utilizar Aqui dentro Do nosso projeto E como já você sabe Você deve saber Se você não sabe O GetX Controller Tem uma A Controller Tem um ciclo de vida Tá? Então que se chama OnInit Então no OnInit Do nosso controle Então quando ele for Iniciado Nós vamos fazer Uma busca O FindUsers Ok? Então vamos fazer A busca Dos nossos usuários Tá? Então a primeira coisa Que eu vou fazer aqui É fazer um change Change Passando Esse change É um método De State Mixing Tá? Então aqui eu vou falar Para ele Que eu quero alterar O estado Que está lá Para a minha tela Notificar a minha tela Que precisa ser alterada Alguma coisa O primeiro cara Que eu vou passar aqui É um novo estado Então eu vou colocar aqui Como vazio Tá? Não vou mandar nada E o status Vai ser um rx Status Empt Opa Empt não Desculpa Loading Tá? Tipo estou carregando Alguma coisa Estou carregando Para que? Para mostrar lá O loaderzinho Na minha tela Tá? Depois disso Eu vou chamar o meu HTTP repository Ponto FindAllUsers Ok? Vou fazer o await Nesse cara Vou esperar A resposta Aqui Então Final Resp Ou Dados Ok? Dentro desse cara Aqui todo Eu vou envolver ele Num trycat Por que? Porque se der alguma exceção Eu vou fazer uma estrutura Aqui Então cat Se der exceção Seja ela qual for Eu vou alterar De novamente O meu O meu estado Passando vazio E o status É igual RxStatus.error Ok? Então vou adicionar Aqui o erro Beleza? Se não for Vou fazer o change Novamente Agora passando Os dados Lá pra dentro Então agora eu já tenho A minha lista Populada E o status Vai ser um RxStatus.sucesso Então Dessa forma Nós já fizemos Toda a estrutura De busca Para o nosso projeto Então veja como que O próprio O getX nos ajuda Muito com essas questões Eu teria que ter Três variáveis De controle aqui Uma variável De loading Loading Uma variável De Opa Error E uma variável De lista Certo? Então eu matei Essas três variáveis E deleguei O state mixing Trabalhar isso Pra mim E como que a gente Utiliza Aqui dentro Da nossa Página Vamos dizer assim Pra isso Nós precisamos Primeiro montar A nossa página Então pra montar A nossa página Aqui Eu vou criar Um Single child Aqui Single child Scroll view Vou criar uma Uma Não posso dizer Uma Nem vou criar Um single child Vou jogar logo Um list view Aqui no meio List View Ponto Builder Ok? Envolver esse cara Com um Controller Controller Ponto Obx Tá? O que que esse Controller Ponto Obx Faz? Isso aqui É que vai Controlar Vamos dizer assim Todas as estruturas Do state mixing Então o state mixing Vai mandar as respostas Pra dentro desse cara Aqui Ok? E esse cara Vai receber O estado Como sendo O seu primeiro Atributo Tá? O segundo É On Loading Se eu quiser Implementar E o terceiro É Ou A ordem aqui Não faz muita diferença On Error Tá? E também tenho O On Empty On Empty Tá? Então eu posso customizar Cada um desses caras Aqui como eu quiser Eu vou customizar somente O On Error Ok? O on Load Ele já faz o circular Progress indicator Então eu não preciso É como posso dizer Ficar mexendo nesse tipo de coisa Tá bom? Então Object State On Error E eu recebo O error Aqui Tá? Vamos começar a construção Do nosso cara Então quando for Sucesso Eu vou retornar um List Return List View Ponto Builder E dentro desse Builder Eu vou ter o item Count Que vai ser State Ponto Length Porque é uma lista O state já é uma lista Tá? Ele tá aqui como Dynamic Mas ele é uma lista Aqui pra gente Ele poderia ser qualquer coisa No nosso caso É sempre uma lista Tá bom? E um item Item Builder Vai receber aqui Um context E um index Que a gente já sabe Que é do próprio List View Então vou esconder Só o context Porque eu não vou usar Aqui dentro Eu vou retornar Um list Tie Bem simples Vou criar uma variável Aqui Item É igual a State Pegando o índice Que eu estou O title Title Vai ser um Text Text Com item Ponto Aqui no item Eu vou nomear ele Então vou fazer aqui Um User Model Cortar aqui Pra gente ter o AutoComplete Aqui Então item Item Ponto Name Opa Deu um probleminha aqui Vamos ver Text Opa Vamos ver aqui Text Text Esse aqui não Text Error Provavelmente aqui Ele está vazio Vamos ver o porquê Aqui eu fiz o print Legal Então aqui no Ah No change Aqui é o estado Mas quando tem um error Eu preciso passar pra ele Qual que é o erro Ele recebe uma mensagem Opcional aqui no construtor Então Erro ao buscar Usuários Já estava errando Nesse cara aqui Vamos ver se vai funcionar Vamos sair Entrar de novo na tela E pronto Erro ao buscar Usuário Agora vamos entender O porquê do erro Então o erro Basicamente Ele não conseguiu converter A lista Dynamic Para um list Desse cara aqui Vamos ver lá No nosso repositório Então List Map Ah Ele não conseguiu converter Pra esse cara aqui Então Ele não conseguiu identificar Que é um Dynamic Tá Que é um map De string Dynamic Ele não conseguiu fazer Essa conversão Então vamos ver se agora Ele vai funcionar Basicamente Vamos sair Voltar aqui Pensou E pronto Veja bem Veja aqui que Funcionou Temos uns mocs aqui E já está retornando Aqui pra gente Tá E eu quero fazer Uma jogadinha Bem interessante aqui O que eu vou fazer Quando eu der um error Quando eu der um erro Eu vou fazer Um pouquinho diferente Eu vou Deixa eu só Tirar esse Esse cara aqui Vou criar Opa V não Ctrl C Criar uma Column aqui Embaixo desse cara Eu vou colocar um Text button Button Com Child Text Tentar Tentar Novamente E no On Preset dele Eu vou chamar Nossa Controller Ponto Find Users Pra ele tentar Fazer a busca Novamente Então eu vou simular O erro Vou voltar Aquele lá Que a gente tinha arrumado Pra gente poder simular Esse problema Vamos sair E vamos voltar Aqui E pronto Errou buscar Só vou mudar Centralizar Opa Então Main Axis Align Com Main Axis Align Center E vou envolver Esse cara Com Container Que na verdade Não vou colocar Um container Vou colocar Um sized Box Com o if Dele De um Double Infinity Só pra ele ficar Centralizadinho Na tela Pronto Agora nós estamos Com o nosso Cara Centralizado Então Deu um erro Vou clicar Em tentar Novamente Ele vai tentar Novamente Lógico Que tá com Problema Ainda Então agora Eu vou corrigir O problema Então eu vou vir Aqui Voltar Pro list Dynamic Vamos tentar Novamente E veja Que agora Está funcionando Tá Então essa é a forma De você trabalhar Com os serviços REST Ok Então é desse jeito Que você vai trabalhar Com APIs Lembrando sempre Que é muito importante Você tomar muito cuidado Na conversão Do seu JSON Para o seu objeto Tá Então o nosso User Model Aqui que a gente Mapou ele Nós temos que tomar Muito cuidado Principalmente Com os nomes Que a gente Converte Por exemplo Um exemplo clássico Aqui Deixa eu pegar aqui É esse cara Aqui Eu fiz a conversão Por esse nome Aqui Types Certo Só que O correto Não é Types Tudo bem Que eu não Estou usando Essa lista Aqui Tá Mas O correto No nosso JSON É User Types Então o que acontece Esse Types Ele vai estar nulo Na hora que eu vou tentar Acessar Quer ver a prova Disso aqui Se eu pegar aqui No nosso Page E tentar Colocar aqui Um Subtitle Context Quantidade De Types E tentar Acessar aqui Um Item Ponto Types Ponto Length Veja o que vai acontecer Com o nosso cara Opa Deixa eu colocar Vírgula aqui Veja o que vai acontecer Com a nossa tela Isso aí Vamos entrar Buscou Types Igual a zero Por que? Porque eu não fiz a conversão Da maneira correta Tá Eu estou aqui Tentando buscar Um campo Com o nome Types E esse campo Não existe Tá Esse campo Na verdade Ele é User Types Então eu tenho que vir aqui E alterar Para o nome Correto Tá Então Ou então Usar aqui em cima O nome correto Ok Então tem que ter Essa preocupação Se eu fizer isso Agora Veja aqui Se eu Só restartar Se eu fizer a busca Novamente Veja que agora Ele vai funcionar Corretamente Tá Ele vai trazer A quantidade Certinha Que cada um Tem de User Types Tem uns que não tem Nenhum Por exemplo Vamos ver se ok Se lá no nosso JSON realmente não tem Vamos lá para baixo Ó Ok É Home Hot Não tem nenhum Tá Então Home Hot Não tem nenhum Então ele está mapeando Da maneira correta Então Uma das coisas Que sempre dá problema E sempre Tem A gente Eu vejo muito Na comunidade Suporte sobre isso É justamente Nesse mapeio Ah não estou conseguindo Mapear os meus objetos Então você tem que mapear Com um JSON muito grande Você tem que mapear Pouquinho a pouquinho Tá Então a dica que eu posso te dar É o que Ah mapeia esse cara Que nem a gente fez Ah depois mapeia esse cara Aqui Se ele tivesse um interno Mapeia o interno Um por um Devagarzinho Vai fazendo a sua conversão Manualmente Não tenta utilizar Esses JSON To JSON JSON To Dart E tudo mais Porque as vezes ele pode Dificultar muito A forma que ele está Gerando as coisas Então se você gerar Com cuidado Com paciência Você vai gerar Da maneira correta E esse mapeio É muito importante Para todo o restante Funcionar Tá bom Então eu deixei ali Esse cara de propósito Para você entender Que esse problema Poderia ter acontecido Tá bom Então Por hoje era isso Na semana que vem Ou nessa semana Mais para o final da semana Vai vir O próximo cara Que é o Dio Tá Para ajudar a gente Em como implementar Essa mesma estrutura Só que agora Com o Dio Tá bom Então Por hoje era isso Lembrando que As inscrições Para a Academia do Flutter Ainda estão abertas Vai até domingo Então não perde a oportunidade Vem dar um up Na sua carreira Tenha mentoria Por um ano Então assim Eu vou estar lá Para te ajudar No que você precisar Todos os dias da semana Todo momento Que você precisar Você vai mandar Uma mensagem lá Para mim diretamente Ou nos nossos grupos E eu vou estar lá Te ajudando Seja em Flutter e Dart Seja na sua carreira Como você montar Alguma coisa Ou seja em alguma outra Linguagem que eu possa conhecer Então eu vou estar sempre Te ajudando naquilo Que você necessita Só essa mentoria Já vale muito mais Do que o próprio curso Pode ter certeza Tá bom Porque eu estou Querendo ou não Estou levando uma experiência De 20 anos E estou te ajudando A crescer na sua carreira Então eu tenho 20 anos De experiência De uma carreira De sucesso Em todos esses anos Então pode ter certeza Que eu vou te ajudar A crescer profissionalmente Também com todas Essas experiências Que eu já tenho Que eu posso te ajudar Tá bom Então eu te espero Lá na Academia do Flutter E nos vemos No próximo vídeo Abraço Lá na Academia do Flutter